Passe na pele por uma noite e ao acordar você não vai acreditar nos resultados. Olá pessoal, tudo bem? Estica a pele na hora, o melhor para as rugas, manchas flacidez de pele. Esta é uma potente máscara facial para combater manchas e rugas na pele. Esta receita caseira para a pele contém todas as vitaminas, sais minerais e proteínas necessárias para deixar uma pele mais clara, sem manchas e muito mais jovem. O efeito tensor proporcionado pela receita faz com que a pele estique na hora. Faça o teste e deixe nos comentários. Confira a receita do passo a passo. Ingredientes, você vai precisar de um pepino pequeno. O pepino contra olheiras é maravilhoso. Ele ameniza as manchas do rosto. 97% de água que contém no pepino, unido ao seu elevado conteúdo em vitamina e óleos naturais, tornam um excelente ingrediente para reparar, hidratar e trazer vitalidade à nossa pele. Ele rejuvenesce e reduz as rugas, isso devido às suas vitaminas A, C e E, que tem propriedades antioxidantes que ajudam a retardar o envelhecimento da pele e a favorecer a produção de colágeno e elastina, as substâncias responsáveis por manter a pele jovem e cheia de vida. Você vai precisar de um punhado de salsinha. Saiba que a salsa é utilizada para tratamento de beleza em muitas clínicas, pois dispõe de vitamina C, que atua na nutrição da pele como cicatrizante e estimula a produção de colágeno. Você vai precisar também de meio copo de água filtrada. Bata tudo no liquidificador, coe e coloque num frasco. Passe todas as noites com um algodão e deixe agir por pelo menos 30 minutinhos e enxague com água. Guarde essa misturinha por 7 dias na geladeira. Sua pele ficará linda e radiante. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo!